Bom dia! Com certeza, Lauvi! E já aproveitando o gancho aí, né, da Alba, que escreveu que não é fácil acordar, realmente não é fácil. O mundo, ele nos está nos bombardeando com muitas notícias ruins, mas o Covid, apesar de ter sido, está sendo muito ruim, mas ele trouxe alguns momentos de reflexão. Então, primeiro deles, né, a gente sempre falou que nunca tinha tempo para nada, não dava para fazer porque estava trocando o pneu do carro com o carro andando. Perfeitamente verdade! E agora, com o Covid, a gente tem tempo sobrando, não sei se você percebeu isso. E continua não fazendo as coisas que antes reclamava que não tinha tempo. Na verdade, não era o problema o tempo, era o problema você que procrastina nas coisas e não resolve. Então, assim, o Covid já veio para te avisar isso aí. O Covid veio também para avisar que nós precisamos ser humanos, porque em muitas empresas que eu fiz palestras, as pessoas, às vezes, trabalhavam com alguém ao lado, um metro de distância, na outra mesa, e nem sequer sabiam o nome dessa pessoa, nem sequer conversavam com essa pessoa. Agora, com a pandemia, há aquela falta de contato, de conversa, e aí o ser humano está sendo valorizado. Inclusive, né, o Covid também, ele veio mostrar para todo mundo que não existe diferença para o Covid entre rico e pobre. Preto e branco, né? O católico, o evangélico, todos somos iguais. Perante o Covid e perante Deus, todos somos iguais. Então, é o momento... Eu peguei Covid em setembro, se eu não me engano, setembro ou agosto. E o Covid me ensinou mais uma. Opa, nos contos. Não sei se você se deu conta que você está assistindo. É que não é fácil viver a vida, não é fácil. Mas experimenta ficar sem respirar para você ver como que é muito fácil você ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, me dê mais uma oportunidade, uma só, de respirar mais uma vez. Porque isso aconteceu comigo. E eu posso tranquilamente falar que se a gente já acordava bom dia, agradecendo o dia, agora eu já tenho mais bilhões de motivos para agradecer. por respirar, por enxergar, por caminhar, por poder correr, por poder falar. Bilhões! É que a gente foca no negativo. E aí o negativo tende a crescer na nossa vida. Fica essa dica para você. Foca no positivo. Transforma o teu reclamar, o teu murmurar em gratidão, em agradecer. Até o tropeção que você levar na calçada, na lina, traje, tropecei. Agradeça. Por quê? Porque em toda situação ruim, guarda bem isso, em toda situação ruim, vão acontecer coisas tão boas que jamais iriam acontecer se tudo estivesse dando certo. E lembre-se que o Covid é um deserto. E você se lê na Bíblia, todas as pessoas passam por deserto. Mas não é o lugar de você morar. O deserto é a tua passagem. E nós precisamos passar pelo deserto, talvez, para ouvir a voz de Deus, que muitas vezes a gente esquece de ouvir. E se você que está me ouvindo aí, está se sentindo nesse momento, no inferno, a tua vida está no inferno, eu quero te dizer, aí não é teu lugar. Continua caminhando, pensa positivo, continua fazendo as coisas boas, que você vai sair daí. E a tua vida vai mudar. Pode ter certeza. Perfeito. Olha, assina embaixo. Plenamente assina embaixo. Concordo, gênero e número legal com tudo que você disse. E realmente é isso. E que bom que você experienciou isso. Eu não tive, graças a Deus. Graças a Deus, não passei por essa experiência. Já tomei a primeira dose da vacina. Era para ter tomado agora a segunda dose, mas ficou para a próxima segunda. E mais, eu estou me cuidando. Agora, você experienciou, Beto. Sempre digo, felizes são aqueles que experimentam, experienciam. Porque aí tirou, o Beto tirou e nos trouxe aqui um depoimento incrível, nos mostrando como é importante valorizarmos, valorizarmos a vida, valorizarmos a nossa caminhada, agradecer, ser grato e fazer esse gesto, agradecer a Deidade, essa energia maravilhosa desse Deus. Não importa o nome que você dê, mas essa energia maravilhosa do cosmos que vem e está nos energizando o tempo todo. Mas para isso precisamos estar abertos para receber. Nós não podemos... Não adianta você se fechar numa clausura e você não abrir sequer uma presta. você não vai ver a luz lá fora. Então, há que ter essa abertura. Você precisa querer. Nós somos o que desejamos ser. Precisamos desejar. Precisamos querer. E aí sim, a partir disso, agir. Ter atitudes também para que as coisas conspiram a nosso favor se assim desejarmos. E se por ela lutarmos também. Não é isso, Beto? Com certeza. Por isso que eu falei. Precisa, todos os dias, tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. É isso aí. Nós não somos árvores. Nós não estamos parados. Nós precisamos... Nós estamos em constante movimento. E se a vida não está como você gostaria, é você que precisa fazer a mudança para que ela chegue aonde você quer. Sim. Existem patamares... Eu costumo dizer assim que Deus é o Deus do impossível. Por quê? Porque o possível já te capacitou. Sem dúvida. Então, vai fazer. Vai fazer. Ah, mas e se der errado? Se der errado? Volta. Faz de novo. Retrocede e vai de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Um grande problema da nossa geração, Lauvir. Que você aí provavelmente é da geração Baby Boomers. Eu sou da X. A nossa geração foi criada para não errar. Nós não podíamos errar. Tanto é que se a nossa geração, se tiver em carteira de trabalho, nós temos no máximo três registros. Não passa disso. Tem gente que tem um só. Para você ter uma ideia. Já a geração Y e AZ, que está aí abaixo de 30 anos, essa geração foi criada para errar rápido. Erra, corrige. Erra, corrige. Erra, corrige. Então, no trabalho, nós precisamos fazer isso. Vou começar o trabalho. Não, não deu certo. Volta. Corrige. Faz de novo. Volta. Corrige. Faz de novo. Eu acho que Thomas Edison viveu na época errada. Thomas Edison devia estar vivendo agora. Porque ele descobriu 999 vezes como não fazer a lâmpada. Mas ele precisou errar quase mil vezes para depois ele fazer. E todas as vezes perguntaram, falaram, você errou então. Não, não, não. Eu encontrei em 999 vezes como não fazer. Isso serviu de experiência. Os erros nos ensinam a como não mais fazer. Então, assim, se você está com medo de caminhar por errar, desculpa, você vai ficar parado no mesmo lugar muito tempo. Faça e veja que o resultado precisa acontecer. E se ele não acontecer como você deseja, retroceda rapidamente e tente outra vez. Seja estrategista, né? Porque a guerra não se vende só numa batalha. Você pode perder algumas batalhas. A necessidade de você retroceder, se reorganizar a sua tropa, as suas armas, para voltar e contra-atacar. Vamos, a Ivone, a Ivone já tem grandes verdades. Mais humildade e mais humanização entre as pessoas. Sem dúvida alguma, Ivone. E as pessoas precisam ser humildes, ter humildade. Aquela história, não adianta você querer achar que é melhor que o outro. Nós estamos tão bons quanto, tão capazes quanto. Mas nós precisamos querer estar e nos preparar para agir para essas ações. E como muito bem coloca o Beto, errar, vamos errar, tanto quanto for possível. Mas a cada erro, nós temos um aprendizado, como diz ali, sem maneiras de não fazer, né? Mas a mesma forma de fazer. Exatamente. Pandemia, meu querido, medo agora. Você está trabalhando muito medo, as pessoas. Muito medo. Muito medo mesmo. Nos fale sobre isso. E a ação... Hoje tem quatro medos. Hoje, na pandemia. Primeiro medo. Medo de contrair o Covid. Tá. Então, cinco medos. Vamos aumentar. Primeiro, medo de contrair o Covid. Segundo, medo de levar o Covid para a sua família. Terceiro medo. De ver o seu familiar morrer de Covid. E não poder abraçá-lo. Dar o último abraço, o último adeus. E isso dói muito no ser humano. O quarto, medo. O medo de perder o emprego. E o quinto, que é o maior medo que tem hoje na humanidade, que é ficar sem dinheiro. Se você deixar esses medos te dominarem, você simplesmente paralisa. O medo, ele é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é bom quando ele nos avisa que estamos ultrapassando o nosso limite. E aí nós precisamos parar para não fazer loucuras. Mas ele é ruim quando ele nos paralisa e nos impede de ir adiante. Lauvir, entendeu aí o medo que as pessoas estão passando? E onde é que reflete isso? Eu faço palestras em empresas, faço palestras online, algumas presenciais. E o grande problema é justamente essa mudança de mindset. Essa mudança de pensamento na mente dos funcionários. Porque os funcionários estão com medo. Todos estão com medo. E ali você precisa, o líder, ele precisa estar constantemente motivando a sua equipe. O líder, não necessário... Às vezes tem empresas que tem o líder, que é o gerente lá, que é nominado o gerente. Mas existe uma pessoa dentro da equipe que é o líder. É aquele que todos confiam, aqueles que motivam todo mundo. Então, assim, existe uma diferença entre liderança e chefia. Que é um dos temas também que eu aguardo em uma das palestras. O líder, nesse momento onde nós estamos passando na pandemia, é essencial que ele trabalhe inteligência emocional com os seus funcionários. Não fique muito atento a planilhas, a números. Tem que bater os números, mas não fique focado muito nisso. Não se escravize por elas, né? Não se escravize por elas. E lenda torne escravos. Claro, só um pouquinho aqui, ó. A Lidiane entrou aqui, está cumprimentando a Eva Camargo. Boa noite. Denise Luef, a Eva mandou um boa noite. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o programa. Compartilhe aí, pessoal. E realmente é isso. É esse exemplo que precisa ser dado, né? O líder de empresa precisa ter a sensibilidade de poder trabalhar de forma positiva com seus liderados. Aquela história de ser chefia, de ficar em pedestal, isso aí não funciona em lugar nenhum. E eu até entendo o seguinte, que as empresas necessitam, necessitariam fazer, ter uma pessoa preparada, não só os líderes, mas uma pessoa de fora. Um exemplo seu, eu, pois eu gostaria de fazer um trabalho desse também, de você trabalhar individualmente aqueles seres que estão trabalhando na empresa. Fazer um trabalho individual, conhecer um pouco a pessoa, ver o potencial de cada um, ver se ele está inserido no espaço correto para ele, se é ali que ele vai vender mais. Às vezes, com tão pouca coisa, tão pouca coisa que o empresário pode fazer, que vai refletir dar um resultado positivo lá na frente, né, Beto? E eu acho que as empresas estão deixando muito a desejar em relação a isso. Poderiam melhorar muito mais o seu quadro de funcionários se fizesse um trabalho nesse sentido. A liderança, nesse momento, você que está assistindo aí, que é empresário, a liderança precisa estar motivada, tá? A liderança é o espelho da tua equipe. Se você pegar, por exemplo, duas equipes com 10 funcionários e um líder em cada uma, uma equipe vai estar produzindo 10 peças, a outra equipe vai estar produzindo 8. Troque os líderes e você vai ver que aquela equipe de 8 começa a produzir 10, e a de 10 vai passar para 7, 6. Então, assim, a liderança é fundamental em todos os sentidos. E nesse ponto da pandemia, mais ainda, porque não precisa, além de motivar, também se sensibilizar, se humanizar e trabalhar com a inteligência emocional. Enxergar por que aquela pessoa não está produzindo. Sair da sua zona de conforto e, quem sabe, ir até a casa daquela pessoa, daquele funcionário, e ver as condições que estão acontecendo na vida dele, que o impede de produzir. Porque muitas vezes é fácil julgar as pessoas. Como diz um ditadinho, né? É fácil me julgar, o difícil é ser eu. Então, é fácil você julgar um funcionário. Vá até lá e veja que na casa dele, às vezes, não tem o que comer, porque vivem só do salário e tem muita gente, e a esposa está desempregada, o filho está com problemas, não tem auxílio. São várias situações. E quando você começa a ajudar as pessoas, você começa a estruturar uma ponte de confiança, e essa pessoa começa a te admirar. E quando ela faz isso, ela se torna o melhor profissional que você vai ter dentro da tua empresa. Guarda bem isso aí, liderança. Perfeito, meu querido. Chegamos ao final do programa, hein? Rapidão, mas está tão bom, gente. Sabe, eu gosto quando acontece isso, porque é sinal que vai ficar o gosto de quero mais. Eu prefiro muito isso. Que as pessoas fiquem... Eu ficaria aqui mais uma hora. Eu gostaria de conversar e trocar mais ideia, porque você tem algo sempre, coisas importantíssimas, e muito bom te ouvir. É muito bom te ouvir, meu querido. Então, eu vou te dar agora... Eu vou te dar agora um minuto, até vou passar a extrapolar um pouco, mas vou te dar um minuto para as suas considerações finais, já dizendo aqui que a Adriane Tritz também assistindo. E agora você tem aí um minuto para as suas considerações finais. Galera, é uma honra estar aqui com vocês nesses 60 minutos. Lá ouvir, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E eu quero lembrar você que todos os dias nós temos um novo dia, uma nova oportunidade de fazer diferente, fazer melhor, fazer mudanças nas nossas vidas. Você aí que é empresário, você aí que tem responsabilidade, é um gestor no órgão público, para para pensar, e é o momento de motivar a sua equipe. Eu sou o Beto, bom dia, palestrante na área motivacional. Se precisar, conta comigo, que nós vamos aí, e vamos fazer tudo o que for possível para melhorar a saúde mental dos teus funcionários, e também a sua. Pessoas motivadas produzem mais, e todos ganham. Lá ouvir, um grande abraço, um beijo no coração, muito obrigado, e um... Bom dia! Coisa maravilhosa. Antes, porém, se alguém quiser entrar em contato contigo, seu telefone de contato. 499-9122-5151. Bem facinho. Esse sentido. Repete. 499-9122-5151. Ou então, entra lá no meu site, betobondia.com.br. Estou aguardando você, hein? Vamos lá! Perfeito! Permaneça...